O Davi fica encantado e rasga elogios pra Isabelle ao ver ela com o look, né? Falou assim, nossa, você tá muito linda, você tá muito gata. O cara que ficar com você, te conhecer, te namorar, tem que passar por mim primeiro pra depois eu te entregar pra ele. Não vai entregar, não vou entregar assim não, de mãos beijadas não. Aí ela fica meio que sem graça. Obrigado, Davi. Agradece o elogio, né? Aí ele pega e sai. Aí ela pegou, quando ele saiu, ela, nossa, vai ter que passar por ele, pra minha família, pelos meus irmãos e ainda por um amigo conhecendo um bebê ralado, hein? Ralado isso. Tipo, ela que meio resmungou, ela ficou um pouco constrangida, né? Porque todo mundo aí do quarto, que tava Matheus, Gibi, Alane, a Raquel, ele ficou meio assim olhando pra ela, né? E aí parece que ela não gostou muito não, porque ela esperou o Davi sair, né? Ela falou, nossa, é muito ralado isso, né? Ela fala ralado, né? Ela fala, é muito ralado isso, né? Além de eu apresentar o meu novo namorado pra minha família, pro meu irmão, ainda eu vou ter que apresentar pra um amigo que ela conheceu no BBB. Então, tipo, muita gente não gostou dessa fala dela, né? Mas ele sempre elogia aí a Isabelle e elogiou de novo, só que dessa vez ela ficou um pouco incomodada. E aí E aí Obrigado.